Chá Chá Palumbriga, Marcela, Galegó e eu saio no tapa Que mexe com a nega, tu papo, chapapo, nota freguesia Não venha de sapo que eu gosto é de gia Chá Palumbriga, Marcela, Galegó e eu saio no tapa Que mexe com a nega, tu papo, chapapo, nota freguesia Não venha de sapo que eu gosto é de gia Uma vez num forró em Campina, cheguei com essa negra o forró de zapum Veio um cava com falabadia, o que ele queria ali mesmo ele achou Encostei-lhe uma lapa de faca por trás da caçapa e cortei no barbaão Não conheço outro moço mais fino, ele é bailarino do municipal Não conheço outro moço mais fino, ele é bailarino do municipal Chá Palumbriga, Marcela, Galegó e eu saio no tapa Que mexe com a nega, tu papo, chapapo, nota freguesia Não venha de sapo que eu gosto é de gia Chá Palumbriga, Marcela, Galegó e eu saio no tapa Que mexe com a nega, tu papo, chapapo, nota freguesia Não venha de sapo que eu gosto é de gia Essa história de cebola e pico Se pica o balesto do canara rei Essa nega tá vindo comigo Tá presa no umbigo que eu mesmo amarrei Se mexer com essa nega é supa Eu falo no rado e já corto onde eu sei Uma vez eu fiz isso com o moço Banhei com o sal grosso, rapaz, hoje é gay Uma vez eu fiz isso com o moço Banhei com o sal grosso, rapaz, hoje é gay Chá Palumbriga, Marcela, Galegó e eu saio no tapa Que mexe com a nega, tu papo, chapapo, nota freguesia Não venha de sapo que eu gosto é de gia Chá Palumbriga, Marcela, Galegó e eu saio no tapa Que mexe com a nega, tu papo, chapapo, nota freguesia Não venha de sapo que eu gosto é de gia Chá Palumbriga, Marcela, Galegó e eu saio no tapa Que mexe com a nega, tu papo, chapapo, nota freguesia Não venha de sapo que eu gosto é de gia Chá